Com a palavra o vereador Nilton César. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, funcionários dessa casa, parabenizar o companheiro Jorge, excelente requerimento, mas em cima desse requerimento a gente tem que trabalhar mais a parte de segurança desse transporte escolar. O vereador Marcial levantou lá atrás, o vereador Césinha, na verdade, deu a colaboração desse requerimento que a gente tem que buscar uma segurança maior para essas crianças. Há 30 dias atrás, se eu não me engano, um acidente em Silva Jardim, veio a falecer dois jovens, justamente porque está passando pelos nossos olhos e a gente não está vendo. Tudo bem, a gente tem que dar tempo a tempo ao prefeito, ele está aí no governo há 180 dias, mais até um pouquinho, e ele teve que contratar emergencialmente a empresa fiel para prestar esse serviço e a gente, na verdade, eu vejo praticamente tudo o que acontece, que é em frente à minha empresa. Eu vejo, por exemplo, os funcionários de Kombi serem maltratados, eu vejo funcionários de Kombi chegarem 7 horas da manhã e saírem 5 horas da tarde, Jorge, e não serem atendidos. E o prefeito, como falou para a gente aqui na reunião com essa casa, afirmou todos os dias de vencimento ele tem cumprido com o pagamento com a fiel. E eu acho que a fiel está devendo um esclarecimento a essa casa aqui em relação à parte de segurança desse transporte e parabenizo o senhor vereador pelo excelente requerimento. E eu voto favorável.